Música Se você estiver pensando em investir em sua própria casa de férias em Orlando, este é o Resort. Story Lake Resort oferece belas casas geminadas de 4 e 5 quartos e casas individuais de 5 e 6 quartos. Com o espaço perfeito para sua família desfrutar, o Story Lake tem uma cozinha bem espaçosa, sala de estar e de jantar, bancadas de granito, utensílios de aço inoxidável e pisos de cerâmicas e uma piscina privada. Este Resort definitivamente tem tudo o que você está procurando. A melhor localização para um Resort de férias na área turística. A 5 km da Disney e a poucos minutos da Universal Easy World, com um restaurante ao redor e, claro, fácil acesso aos shoppings. Com portões e controles de acesso, belos jardins em torno do projeto, fontes e lagos, você vai usufruir um grande clube com todas as comunidades de um belo Resort. Nele, você vai encontrar um restaurante, bar, academia, sauna, sala de jogos, internet de café, cinema e prepare-se para desfrutar uma grande piscina com entrada à praia, piscinas de correnteza, spas, um espaço incrível com muitas cadeiras para você relaxar e se brunzear. Mini campo de golfe, quadro de tênis, basquetebol, voleibol e um lago com canoas. O Story Lake tem tudo o que você está procurando e, além disso, você pode alugar para a temporada e ter excelente retorno. Não perca tempo. Se necessário, financie a sua casa. O financiamento está à disposição para os moradores ou para estrangeiros. Nós cuidamos da sua casa para você. Fazemos toda a sua administração para garantir o retorno do seu investimento. Entre em contato hoje com a gente.